Música Na final de abenço 2017, 2019 do Sul 17 Pra você ficar por dentro de tudo o que acontece Aqui na sua F100 TV Essa decisão, se tiver prontinho aí, pode chamar, dá certo, irmão? Do início dessa partida, levantou, a bola vai passando Segundo palco, abençoou, batuou na trave e tudo é gol! Gol! Edu Forna, beleza! Dois minutos de jogo Levantamento no escanteio Luzamento feito lá no segundo palco com dificuldade Dois jogadores do Ceará na marcação Não conseguimos chegar Aí o lançamento em profundidade vai impor o Felipe Pode marcar o primeiro gol, Felipe, Felipe, Felipe! Gol! Do Fortaleza! Felipe, camisa 9! Abrindo o placar aqui no CT Ribamar Bezerra No lançamento em profundidade Pegou livre, livre, livre de marcação Felipe! Camisa 9 avançou na saída do goleiro Davi, não deu E vem pro ataque aqui o Fortaleza Vem com o Felipe, pode ampliar Gol! Gol! Ali, mas o Fortaleza aqui não tem nada a ver com isso Vai comemorando o terceiro gol Aí pra cima da equipe do Itapipoca É no lance Autorizado partiu o Felipe Gol! Autorizado partiu o Felipe Gol! Colocou ali uma quinta O jogador do Fortaleza Passou, limpou, vai fazer o gol Pode ser agora é gol! Gol! Ataque Colocou ali uma quinta O jogador do Fortaleza Passou, limpou, vai fazer o gol Pode... Colocou ali uma quinta O jogador do Fortaleza Passou, limpou, vai fazer o gol